Olha só que belezinha de apartamento Todo mobiliado, geladeira muito boa Fechadurazinha digital Muita marcenaria Esse aqui é um estúdiozinho de 28 metros Fogão de indução Coifa, airfryer Já tem tudo, ventilador Armários muito bons Mais armários aqui Então é isso aqui Marcenaria excelente Só não tem a cama Aqui a cama você tem que colocar a sua Mas olha só Guarda a roupa, muito bom Se quiser mais informações Só me chamar E olha só essa vista Olha o tamanho dessa varanda Para esse tipo de apartamento É uma varanda muito grande Para um estúdio Olha a altura E a vista livre que vem aqui Onde é que eu estou? Rua da Glória, liberdade Toma a quadra do metrô Na cara do metrô